E uma parceria entre as abelhas e o homem do campo tem ajudado a aumentar a produção de grãos. Pois é, essa integração, lavoura e produção de mel tem rendido bons frutos em uma propriedade rural no município de Floresta. Vamos ver a reportagem. O que a Lígia está fazendo aqui hoje é a continuidade de uma cultura presente na família dela há mais de 60 anos. A produção de mel. Lá nas décadas de 60, 70 e 80, o produto servia basicamente para o consumo dos moradores, na propriedade que fica em Floresta. Mas nos anos 90 e 2000, as vendas começaram e a produção aumentou. O pessoal entra em contato via WhatsApp, Instagram, na rua mesmo em Floresta, o pessoal já conhece a gente, já grita, preciso de mel, preciso de mel aqui, o pessoal aparece aqui em casa ou em feiras. O mel produzido nos apiários da propriedade depois é envasado e rotulado aqui mesmo e vendido diretamente para o consumidor final. Hoje a produção chega a 2 mil quilos por ano e representa cerca de 15% do faturamento, já que a família concentra a maior parte das atividades com as plantações de soja e milho. Nosso grande negócio é soja e milho, é grãos e o mel é uma atividade secundária, então são períodos do ano que a gente tem mais trabalho. Se nós fôssemos, se tivesse mais tempo ou trabalhasse mais pesado na apicultura, aí sim, o serviço seria mais constante, semanalmente. E com o passar do tempo, a família Jung percebeu que ter abelhas aqui na propriedade não apenas ajudava com um ganho extra por conta da produção do mel, mas também na lavoura. É que perto de onde ficam as caixas das abelhas, a produção da soja, por exemplo, passou a ser muito maior. O Eduardo, que é engenheiro agrônomo do IDR, conta que um estudo realizado pela Embrapa mostrou que a flor de soja contém néctar de qualidade, com açúcares e outras substâncias que as abelhas precisam para o desenvolvimento. E quando elas coletam o néctar das flores de soja, agem como polinizadoras, aumentando a produtividade das próprias abelhas e da plantação também. A planta de soja, mesmo ela sendo uma flor autógama, que ela mesmo se autopoliniza, quando acontece o forrageamento das abelhas, então uma vagem de soja que produziria de 3 a 2 grãos, vamos falar assim, normalmente, ela salta para 4, 5 grãos. Então isso confere ali o aumento de grãos por vagem. Além desse aumento de grãos por vagem, aumenta-se também o peso desses grãos. Então assim, o grão ele fica mais pesado e pelo número de grãos, aumenta-se então a produtividade da soja. Que em média, num ano bom, vamos falar assim, isso pode ser em torno de 20%, e num ano mais chuvoso ou nublado, esse aumento tende a ser em torno de 10%. Na média, fica em torno de 13% o aumento de produtividade da soja, nessas áreas onde a abelha forrageia a florada da soja. O resultado dos estudos chegou para confirmar o que o seu Antônio Jung, pai da Lígia, já notava há muitos anos. Ele, que sempre trabalhou com a parceria entre as abelhas e as plantações, sabia desse aumento e até tentava contar os benefícios para outros produtores. Mas era difícil alguém que acreditasse. Bem próximo dos apiários, sempre eu via assim que a produção era maior, bem maior, né? E aí saia a gente, como se diz, você via, mas não divulgava, porque a divulgação da gente é meio complicada. Aí quando chegou a pesquisa, né, que veio comprovando, aí a gente viu, assim, aquilo que eu falei, que eu sabia e eu comentei com o pesquisador, estava dentro dos laudos de pesquisa. As abelhas mais utilizadas aqui são das espécies Europa e Jataí. A diferença que elas fazem na produção da soja chega a até 400 metros de onde ficam as caixas dos insetos. Mas para que essa parceria entre a natureza funcione, é preciso consciência por parte dos humanos. Em 2009, por conta das más práticas na aplicação de agrotóxicos em uma propriedade vizinha, a família perdeu boa parte das abelhas e da produção de mel. O mesmo produto que a gente aplicava via terrestre, foi aplicado de forma ilegal via aérea e a gente tinha naquela época 120 colmeias. Houve uma deriva absurda e pegou todas as nossas colmeias. Por isso, a importância de observar as orientações do manejo integrado de pragas da soja e seguir as recomendações da tecnologia de aplicação. Ele tem que observar o manejo integrado de pragas, o manejo integrado de doenças e entrar sempre nos momentos adequados para não atrapalhar a atividade das abelhas. É o horário de voo delas, que ele se concentra em torno das 10 horas da manhã até o comecinho da tarde, 2 horas. Então, tudo que ele fizer de atividade para pulverização ou vai ser bem antes desse horário ou depois desse horário, no final da tarde. Observar também o uso de produtos seletivos das abelhas, a direção do vento para pulverização para não interferir na atividade do apiário. E se caso ele precisar entrar ali, vamos falar assim, fazer uma pulverização massal ali na área dele, ele então fechar os apiários para que as abelhas não estejam expostas a algum produto nocivo a elas. Quem há tantos anos optou por trabalhar com as duas culturas e hoje vê quantos benefícios elas trazem quando utilizadas de uma forma correta, tem a certeza de que fez a escolha certa. Isso é um lucro viável para o produtor muito grande. E outra, qualidade de grão, qualidade de produto, tudo isso aí também ajuda muita gente, né? Olha, só para lembrar, o seu Antônio Jung é nosso velho conhecido. Ele foi vencedor na categoria Tecnologia no prêmio Orgulho da Terra de 2023. 23. 23.